Hoje, meus amigos, você vai sair daqui sem errar nenhum tiro com o Colt, porque eu vou te mostrar quais são os melhores poderes de estrela, qual é o melhor moto pra você jogar com ele, enfim, e é só isso mesmo, então sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, tá aparecendo aí na tela os melhores motos pra você jogar com o Colt, é um Brawler bem balanceado, mas perdeu muito destaque por causa das paredes inquebráveis, enfim, sobre os acessórios dele. O segundo, você usa mais só no modo Foot Brawler, por enquanto, porque esse acessório perdeu muita força nesse meta, então, assim, esse acessório é muito forte só no modo Foot Brawler, porque assim, você tá com a bola, você pode chutar a bola e ativar o acessório bem rapidamente, quebrar as paredes e fazer o gol, e em muitas situações esse acessório vai te ajudar mais no Foot Brawler do que no outro. O outro, você pode usar em qualquer outro modo, assim, que é bem tranquilo, assim, você pode jogar com ele, é um acessório ótimo, e o Colt é muito roubado no modo roubo por causa desse acessório aí, mano, porque o Colt tá um dano absurdo, velho, é sério, se você aceitar todo o paint em alguém, mano, ele dá um dano altíssimo, então, esse acessório é ótimo, beleza? Enfim, sobre os dois poderes de estrela dele, sendo sincero com vocês, mano, eu não sei muito bem qual é o melhor, mas os dois são ótimos, eu gosto dos dois. Eu achei esse aqui, mano, mais interessante na movimentação, tá ligado? Se você tiver uma movimentação ótima, esse acessório vai te ajudar mais, em mapas mais abertos, assim, mano, porque você consegue aceitar bem melhor mais o oponente, porque você vai ficar meio que, né, ativando como o movimento do oponente, então ele vai te ajudar bem melhor. Mas o que eu vejo mais o pessoal usando mais o segundo poder de estrela do Colt, que todo mundo acha esse aqui bem melhor do que o primeiro, então, aí vai de cada um, mano, mas acho que o pessoal usa mais em mapas mais abertos, que não tem muita parede, e os caras usam esse acessório, e mapas mais fechados, todo mundo usa esse poder de estrela, que eu também acho muito forte, mano, do Colt. E sobre essa engrenagem, mano, tem a de escudo, também tem a de força, e tem essa aqui, mano, eu fiz essa combinação que eu achei mais interessante pra mim, mas também você pode comprar de velocidade, e essas três aqui, tá ligado? Ou a de escudo também, você pode comprar de escudo e de força, que tanto faz também, beleza? Mas essa engrenagem aqui do Colt, vale a pena, mano, essa engrenagem faz muita diferença na partida, beleza? Então bora aí pras primeiras partidas, e eu já vou falar aqui de cara, não jogo muito bem de Colt, beleza? Então, sim, bora! Bom, as coisas mais importantes com o Colt, são a movimentação dele, e também a mira dele, tá ligado? Então é um Brawler que você requer treino, então você tem que treinar bastante com ele, pode jogar muito assim de Colt, não é do dia pra noite que você vai jogar bem com o Colt, tá ligado? Então você tem que treinar muito isso em você, ó. A mira, velho, é só, tipo, adivinhar onde o oponente vai, tá ligado? Você sempre, assim, adivinhar, e até, tipo, ficar vendo a movimentação do oponente, assim, mano, porque o pessoal meio que é automático, então... Assim, se você ver que o cara tá indo pro lado pro outro, é só seguir a movimentação dele que você acerta o oponente bem facilmente. Então, é isso, cara, o que eu recomendo é isso, e também dá alguns predicts, tá ligado? Você adivinhar onde o oponente vai, por aí, essas coisas aqui, ó. Como o E-Prima, ó, ele tá indo pra cima e pra baixo, ó, ele tá lá embaixo, assim, porque ele tá com... Com a engrenagem de velocidade, então é um pouco complicado de aceitar, assim, com ele. Então você aí, aqui, um pouco, ó, foi aceitar a B, ó, sabia que a B ia ir lá pra cima e passa aí perto do corvo, então, aqui, ó, é só fazer isso. Eu vou me afastar um pouco, porque, assim, tem um... Tá? Nossa, errei tudo. Ai! Não! Nossa, quase morri, quase morri, quase morri. Meu Deus, velho, que jogado foi esse? Mano, eu fiquei parado pra aceitar bem facilmente e... Nossa, meu Deus do céu, eu quase morri, velho. Eu juro, não sei o que aconteceu aqui, eu quase morri, velho, quase, velho. Tá, ó, eu vou falar mais uma vez, ó, eu vou... Calma, eu, tipo, assim, eu fiquei parado, porque, assim, eu falei, ah, vou ficar parado, passa ainda bem mais fácil a cabeça do tique, mas isso não aconteceu, ó, tem alguém ali, ó. Ó, ele vai vir... Nossa, esse é prima aí, jogou muito melhor que eu. Tá, se eu morrer, de novo, tá, por enquanto, é pra ativar o acessório dela, aqui, ó, matamos. Ó, por enquanto não perdeu mais nada. E aqui, ó, nossa, pegamos, beleza. Tá de boa, ó, vamos ficar aqui, ó, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Isso, isso, fica atrás, fica atrás. Boa, boa, GG, GG, ganhamos. Mano, essa partida eu não entendi o que aconteceu, mas ficamos em segundo, isso que importa. Mano, eu juro pra você, cara, minha internet travou no momento que o Gray me puxou, velho. Mas essa foi uma partida bem interessante. Bora ir pra próxima e eu não sei o que aconteceu aqui. Não sei, bora ir pra próxima. Bom, agora eu troquei os poderes de estrela e também o acessório do coach, pra vocês verem a diferença. Mas enfim, mano, cara, os dois acessórios do coach é bom no combate solitário, não acho os dois, assim, ruins, assim, pra jogar. Mas, cara, os dois são ótimos, tá ligado? Então, assim, vê qual é o melhor que você acha e por aí vai. Mas em mapas mais abertos usa o outro, tá ligado? E assim, de carregar o ataque e esse aqui você usa em mapas mais fechado com muita parede que vai te ajudar a matar lançador, esses brawlers chatos. Então aqui, ó. Como esses caras aqui, ó, que ficam atrás da muita, mano, que eu fico irritado, velho. Os caras ficam rodeando assim as paredes, velho. Os caras ficam rodeando assim as paredes, ficam na moita, ficam enchendo o saco. Por aí vai. E esse acessório até que é bom pra você pegar alguém de surpresa, tá ligado? Aqui, ó. Como o cara tá aqui em cima, ó. Hum, tá bom. Tá de boa. Tá, ó. Quebrar aqui, ó. Só fiz isso só pra quebrar mesmo, assim. Não era a intenção de acertar ele. E aqui, ó. Só fazer isso, ó. GG. Eu só fui seco porque eu sabia que ia matar ele, então tá de boa. Só fazer isso, ó. Tá de boa, tranquilo. E com quanto em quanto você tenha confiança, mano. Você acerta qualquer oponente, tá? Isso aqui é um pouco complicado porque se essa BB chegar perto de mim, ela me amassa. Ela me joga lá pro outro fim do mundo, tá? Tá daqui, ó. Ela vai ir pra cima ou não? Tá de boa. Tá. Só tem que saber a movimentação dela. Tá, essa BB tá indo pra frente, pra trás. Ó, ela vai pra trás agora. Vai ali, ó. Pum. Pra muita dela. Tá, o que vai ser interessante é eu quebrar essa muita, assim, da BB. Aqui, ó. Que vai ser mais interessante porque ela vai ficar cercada. E ela vai em cima, ó. Hum, muito bom isso tudo. Vou gastar essa bone de mim porque essa bone é muito perigosa. Se ela me acertar, GG, mano. Eu morro na hora. Falei? Então, tá de boa, mano. Esse foi o vídeo. Eu não jogo muito bem de coach, tá? Eu não tenho tanta experiência, assim. Mas tem vários gringos que jogam muito, assim, de coach. Então é só pesquisar, cara. Eu não sou uma pessoa muito ideal pra falar sobre o coach. Mas, assim, cara. Pesquise aí na internet qual são os melhores jogadores de coach aí. Vai atrás de Gingo, de BR aí, mano. Que vai... Eles vão te explicar bem melhor. Mas esse foi o vídeo. Espero que eu gostar. Se gostou, dê seu like. Se inscreva no canal. É isso. Falou. Fui. Eu amo vocês. Bebo bastante água. Até a próxima. E tchau. Eu sou um Deus, criador ridículo. Tchau.